Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, quarta-feira é dia de decisões para vários brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Coro está comendo, estamos na terceira fase da Copa do Brasil, estamos na fase de grupo já, alguns times já definindo a sua classificação para as oitavas de final, como foi o Internacional de Porto Alegre, que já está garantido nas oitavas de final e assim vai caminhando 2019 para os brasileiros. Como eu falei, Libertadores e Copa do Brasil. E agora faremos um pós-jogo da Copa do Brasil, o jogo entre Fluminense e Luverdense. Mas antes de fazer esse pós-jogo, eu peço a você, meu amigo inscrito aqui no canal, que divulgue o nosso canal, que compartilhe, sempre com hashtag resenha com Magalhães. Não esqueça, resenha com Magalhães no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tamo junto, conto com a participação de todos. Vamos lá, galera. Fluminense e Luverdense pela Copa do Brasil. Primeiro jogo 0x0, um jogo chato, sem emoção. Fluminense completamente, parece a impressão que estava sem vontade. E o jogo foi 0x0 lá. Jogo aqui no Maracanã. Não muito cheio, mas até compreensível. Está chovendo muito no Rio de Janeiro. Vendo muito no Rio de Janeiro. Tivemos para quem, e do Rio sabe, mas quem é para fora do Rio, tivemos aqui, mortes aqui. Aquela área onde é localizado o Maracanã é complicado. É complicado. Tem metrô, tem trem perto, mas é complicado, que enche, sempre enche quando chove muito. E hoje ficou um dia chovido e na hora do jogo choveu demais. Com isso, apesar da pressão em cima do time do Fluminense, que não vem jogando bem, e hoje também não fez uma grande partida. Mas hoje a gente tem que levar em consideração que, no primeiro tempo, não tinha como jogar. Não tinha como jogar. É maneiro jogar na chuva. No primeiro tempo não tinha, era polo aquático. Até mal tinha. E o time do Fluminense, que é um time com o Fernando Diniz, que gosta de tocar bola, fica impossível. Quando o campo está alagado desse jeito, fica parecido que você está jogando futebol de areia. Você consegue carregar a bola no futebol de areia? É muito complicado. Tem que ser escorregar. A bola agarra demais. O jogador, para jogar com o campo nesse estado, tem que ter mais habilidade, tem que ter uma categoria maior. E não é o caso nem de Luverdense e de alguns jogadores do Fluminense. O Fluminense gosta de bola rolando. O Fluminense não gosta de rifar a bola. Então fica complicado você sair tocando de trás. O meio de campo não consegue trabalhar. As laterais estavam com muita água. Aí alguns jogadores que precisam de velocidade acabam não aparecendo muito o tio, o Everaldo. Então, o jogo no primeiro tempo foi bem abaixo. Aí vai falar, ah, o Fluminense jogou abaixo? Até jogou, mas também muito. Não dá nem para se falar. Não dá nem para se falar se foi. O Fluminense jogou abaixo ou o campo dificultou. Eu, na minha visão, para mim, o campo dificultou demais. Tá? Dificultou demais. O Fluminense está jogando igual a fevereiro e março? Não. Mas eu falei isso aqui. O Fluminense ia ter que mudar o jeito de jogar por causa do Paulo Henrique Ganso. Eu falei aqui, você, meu amigo torcedor do Fluminense, eu falei. O Fluminense, para ter o Ganso em campo, ele vai ter que mudar. Ele não teve jeito. O Fluminense mudou. Ainda está tentando se encontrar. Aquele jeito do Fluminense jogar antes do Ganso, com uma movimentação muito grande, não vai ter mais. Não vai ter mais. A não ser que o Ganso saia. E aquela movimentação toda depende de um preparo físico bom também. Mas o Fluminense tem movimentação, mas tem uma certa cadência também. Mas, a meu ver, o Ganso poderia produzir muito mais. Mas, é o que se tem para hoje. Então, um jogo muito amarrado, o Luverdense muito atrás, atacando muito pouco, jogando pelo empate para tentar levar para os pênaltis. E o Fluminense tentando atacar, mas, além de não estar muito inspirado também no primeiro tempo, o time parecia meio tenso, o campo complicou demais. Complicou demais. Então, não tem, ah, o Fluminense jogou mal? Não dá nem para falar no primeiro tempo se jogou mal ou não. Porque, é impossível. Eu, inclusive, achei que iam parar o jogo. Mas, no segundo tempo, não. No final do primeiro tempo, já deu, a chuva já parou. A denagem do campo foi show de bola. Voltou no segundo tempo, o Fluminense voltou marcando mais em cima. Pressionando, mordendo, tentando roubar a bola. E partiu para dentro. E o Luverdense deram uma resetada na defesa. Pegaram o módulo de inteligência do setor defensivo do Luverdense e resetaram. O módulo ficou zerado. Eles ficaram igual, barata tonta, eu não entendi nada. Estavam errando tudo. Erraram, começaram a errar tudo. E o Fluminense, eu fui indo para cima, criando, dificultando, não deixando sair. até que saiu o gol do Gonzales. Lá ele até se machucou, acho que tomou uma pancada. Que também não vinha jogando nada, se movimentando muito pouco. Movimentando muito pouco. Mas acabou fazendo o gol e tu faz o gol 1x0, dá um alívio. Estava garantido? Não. Mas já estava 1x0. Se segurasse aquele 1x0, ia estar classificado. E merecia fazer 1x0 o Fluminense pelo que jogou naquele espaço de tempo do segundo tempo, que dava para ter futebol. Porque no primeiro tempo, como eu falei, não tinha muita condição entre o futebol. Mas mesmo assim, a atitude do time do Fluminense no segundo tempo foi melhor do que a do primeiro. Mesmo que estivesse chovendo muito no segundo tempo, a atitude do Fluminense já foi melhor. Teve uma diferença. e o Fluminense foi para cima e acabou fazendo o gol. Logicamente, o Luverdense teve que tentar ir para cima para tentar empatar. Só que o Luverdense não estava conseguindo muito. Não conseguia muito trocar passes. Estava com dificuldade. Só que o Luverdense foi, aos poucos, encaixando o seu jogo, se familiarizando com o campo. o campo foi ficando mais convidativo para a bola rolar. Aí apareceu uma situação em que eu fiquei preocupado com o Fluminense. Quem estava jogando pela lateral direita do Fluminense não existia. Porque no segundo tempo todas as jogadas do Luverdense foram em cima do lateral direito. E eles faziam a jogada toda hora. O Luverdense toda hora entrava. O ataque do lado esquerdo do Luverdense toda jogada que ia para dentro passava. A empresa não tinha lateral direito. Não tinha marcação. Não é só a sua lateral. Não tinha marcação do lado direito. Porque toda vez que eles faziam jogada eles entravam, cruzavam, chegavam a linha ali de fundo, chegavam ao bico da grande área. Estavam envolvendo e toda hora eu falei uma hora vai tomar o gol. Porque o lado direito da marcação do Fluminense é zero. Não existe. Parece que resetaram também. E o Luverdense foi ainda mais não criou grandes perigos para o Rodolfo. O Fluminense na sua característica é um campo um pouquinho mais favorável ao futebol. Foi tocando a bola, foi chegando para cima, teve chance de fazer o segundo, criou possibilidade de fazer o segundo. depois deu uma recuada até que num grande passe do Alain o Luciano foi lá se antecipou e fez o segundo gol 2x0. O Fluminense fez modificações, tirou ali o ganso, botou o Dodd. Mas o Fluminense no segundo tempo fez uma partida animada. Uma partida no segundo tempo foi animada. No primeiro tempo não tinha como. Além do Fluminense eu senti que sim, podia mais quando não estava chovendo muito. Quando começou a chover muito aí realmente não tem como. Mas no segundo tempo o campo secou, ficou melhor para a prática do futebol. O Fluminense com mais vontade, com mais garra, com mais determinação, envolvendo mais o Luverdense. O defesa do Luverdense bateu cabeça, o Fluminense aproveitou e fez uma boa partida no segundo tempo. Prevaleceu a maior categoria do time do Fluminense, prevaleceu o mando de campo e prevaleceu o bom futebol que o Fluminense praticou no segundo tempo e que o Luverdense não conseguiu fazer. Apesar de o Luverdense ter conseguido fazer muitos ataques pelo lado esquerdo em cima da defesa do Fluminense pelo lado direito. O Luverdense estava entrando ali toda hora e estava conseguindo. Só que eles não estavam tendo o penúltimo, o último passo, eles não estavam passando direito. Parece que estava entrando pouca gente do Luverdense dentro da área que facilitou também o Fluminense. Mas mérito do Fluminense, parabéns, se classificou. Não tem nenhuma discussão sobre o resultado, merecidíssimo o resultado. O Luverdense não pode reclamar, não fez por onde nem o empate. Então o Fluminense passa de fase, mais um cascalinho que entra aí para a casa do Fluminense. Depois vai ter o sorteio aí para ver quem o Fluminense pega, se não estiver enganado. Mas fez a sua parte do Fluminense. Agora vai para a quarta fase. Agora começa a funilar, vai começar a ficar mais complicado. O jogo com o Luverdense também não foi fácil, mas daqui para frente, da quarta fase para lá, já começa o negócio a ficar mais estreito. mas o Fluminense tem chance de ir. É só voltar, fazer um futebol mais convincente que nos últimos não estava, realmente não estava. Hoje, como eu falei, teve uma melhora no segundo tempo, a chuva atrapalhou muito no primeiro, no segundo tempo teve uma condição melhor e mereceu a classificação. Então parabéns aos jogadores, parabéns ao treinador, parabéns à torcida que foi numa chuva danada. E agora é aguardar para ver quem é o próximo adversário do Fluminense na Copa do Brasil e o Fluminense continua caminhando aí, Copa do Brasil Sul-Americana e daqui duas, três semanas iniciando o campeonato brasileiro. Então vai ter um tempo aí, tem um espaço aí Fluminense treinar, trabalhar, se preparar melhor. Hoje teve alguns jogadores que não renderam muito, porque precisa de espaço, precisa de um campo bom para se jogar e hoje para alguns jogadores do Fluminense esse campo pesado, molhado, é complicado, acaba não rendendo muito. Então a gente não vai nem se apontar, falar, pô, podia mais, podia menos, porque o campo realmente estava, pelo menos no primeiro tempo, não estava afeitivo para a prática do futebol, estava a prática de polo aquático, não para futebol. Então meus amigos, parabéns ao Tricolor, comemorem, mais uma fase, mais um dinheirinho para poder ajudar o Fluminense na área financeira. Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal, rezeia com o seu amigo aqui, Magalhães, tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau.